Olá pessoal, pessoal, estou chegando aqui com mais um vídeo, mais um canal para você. Pessoal, estou mostrando aqui para você entender o que é um Brasil parado. Está vendo essas obras aqui? Tudo obra parada, tudo obra parada. Você está entendendo? Esse loteamento aqui, ele começou um crescimento muito grande no governo do PT com o investimento Minha Casa Minha Vida. E aí depois do impeachment, deu uma parada. E as obras estão todas assim, tudo parada por falta de dinheiro. Aí quando o cara chega dizendo que o governo está bom, que a economia está bom, a gente fica imaginando onde está bom e como está bom. Porque o que a gente tem aqui é tudo parado. Você está entendendo? Tudo parado. Você vê uma situação dessa aqui, onde o povo quer construir, quer trabalhar, mas está tudo parado, acabou de passar. Você está entendendo? Aí o cara diz assim, porque o Brasil está crescendo. Em qual sentido, em qual área? Porque na construção civil, quem tem dinheiro para investir, está com medo. E quem quer reformar, quem quer construir, está sem dinheiro. E aí fica as obras assim, pela metade, o cara faz o muro, não cobre, porque não tem madeira, tem um prédio ali, o cara quer terminar, também não termina, fica tudo parado. Esse é o Brasil do Bolsonaro. Esse é o Brasil nas mãos do tal do ungido e escolhido de Deus, chamado Bolsonaro. Uma piada total.